Olá, eu sou Elza Santos, aposentada da Rede Estadual e Municipal de Duque de Caxias. Estou aqui para falar que eu apoio a Chapa 1. Peço a todos e a todas que pense e repense. O CEP é forte, mas se nós não os sustentar, fica difícil. Eu participei de muitas greves, de muitas paralisações e graças ao meu sindicato CEP, que eu hoje posso estar, graças a Deus, usufruindo da minha aposentadoria. Claro e evidente que podemos lutar mais ainda. Então, eu apoio a Chapa 1.